Bom dia, gente. Muito bom dia. Então, estou prontinha. Estou regolinha com esta cacinha e botinha. Levo um maluco à escola, tipo, que eu adoro, que ela é super quentinha. E isso, pronto. Estou com um puxo, como acabou de estar no jeito. Estou com isto muito, muito a caos para gente. Eu já lavei com um shampoo, porque eu ainda tinha aquilo da... como é que se chama aquela marca? Estou-me a esquecer. Parem aí, que eu vou vestir e ver. Mas antes de mais, bom dia. Bem-vindos a mais um vlog. Hoje é sábado. Vou sair agora de casa. E pronto. Basicamente é isso aqui que eu vou vestir e ver. Dallah Roche, que é este aqui. Bem, que ele está meado. Estão a ver? Eu tenho utilizado esse. Tipo, eu uso sempre que lavo. Mas, se lavo três vezes, duas vezes, tenho utilizado esse... Tentado de utilizar esse japô e não está a fazer efeito. A minha caspa continua. Ela piorou nos últimos... Posso arriscar 15 dias, sinto que está pior. Porque não é assim muita, mas tipo, é tão pequenina e fica tipo... Ok, é óbvio. Então, pronto. Eu hoje decidi fazer um bucho para ver se disfarça um bocadinho. E como estou de gola e alma também, acaba por... Eu gostar mais de utilizar um bocadinho o pescoço sem tapado e uso lenço, jovem. Pronto. Mas é isso. Então, bora lá e vim-nos a mais um vlog. E vamos ver o que é que podemos partilhar por aqui. Estou com um bocado dor de cabeça, mas pronto. Espero que não interfira aqui no próximo cantinho. Até já, já. Um pequeno voiceover das compras do supermercado. Então, comprei um lambinho de peru, que estava com aproximação da data. Comprei também estes crepes cinzas de frango. Paquetes de ervas, que eu gosto muito. Compramos tomates cherry, framboesas, mítilos e morangos, que estavam... Os morangos deliciosos, para que conste no Lidl. Comprei deliciosos do mar. Ovei compro este kit de chavos. Comprou-se também algumas perinhas rocha. Um iogurte destes individuais. Depois também optámos por algumas bolachas mariais. Isto é tudo por uma sobremesa que eu fiz nesse dia. Um iogurte de quilo, portanto, também deste do Lidl. Massa tricolor. Compota. Compramos também uns noodles, que para quem não sabe, eu adoro. E é super prático. Este há uns 39 centímetros lá no Lidl. Ovos, tangerinas, areia da gata, tostinhas para acompanhar, pão de forma, bebidas também para a noite, porque íamos dar jantar, leite, atum, o detergente, no caso amaciador, leite esfolatado, umas belvita, bolical e cerveja. E foi isso. Depois no jantar estivemos reunidos em família, divertimos assim um bocadinho. Fizemos paté de atum e delícias para a entrada e uma coisinha assim tipo semifrio de morango individual. O jantar foi-nos buscar pizzas para facilitar e depois fomos todos a divertir. Bom dia, gente. Bom domingo. Vamos lá para mais um dia. Alô, gente. Boa tarde. Vou-me virar assim. Então já estou em casa, já estou cá fora porque estou entre uma casa e outra, como é habitual, porque eu não saio de morro colada aos meus tios e avô. Portanto, muitas vezes nós estamos no meu avô, como agora, na cozinha regional, que é a cozinha da família. Basicamente é isso. E pronto, agora só vim a casa e vim aqui dar-vos um relatório. Então de manhã, como é habitual, a minha rotina de fui tomar o pequeno almoço com a família, eu depois vim para casa, almocei também a família para casa, com os meus pais e com a minha tia, não a família toda, mas com eles. E da parte da tarde, fui ao IKEA, que eu bem queria buscar duas estantes para pôr na garagem, porque algumas coisas estão a cair e a estante é sempre mais prática. Pronto, portanto, fomos lá e comprámos outras coisas que não estávamos bem a contar. Eu já criamos que estão para o ar, por isso isso também veio, mas gastou-se ainda mais um quanto de dinheirito. Portanto, vamos lá ver e depois mostro-vos isso lá em casa. Mas pronto, basicamente é isso, gente. Por isso, bora lá, a pessoa vai agora a casa, vou usar este telemóvel e depois venho porque estão então de lado de lado e não preciso estar com isto nem de dizer nada. Voltamos a falar amanhã. Beijinhos, boa noite. Alô, gente, bom dia, estão bem dispostos? Boa segunda, são, eu consigo ver que estão à frente, vocês estão à frente do outro. Mas deve ser tipo, bem, meio-dia, menos um quarto. Eu acabei de sair do Braga, fui trabalhar e gente, apanhei tanto celular, eu só sei, entrei no carro, né, tipo, mais devagar, apanhei tráceis, colocar aças, desde o Minho Center. A semana passada foi um bocadinho mais à frente do Minho Center, por causa daquela retunda que eu vou para aquela retina antes do Braga, o Marco, para quem conhece. E apanhei, tipo, a metade do caminho, até por tudo o Minho Center. Veja, apanhei desde aí. Eu estava a ver como o meu irmão chegava, sinceramente. Eu estava a desesperar, porque eu te deixo de trânsito. Te deixo, e você já sabe, não te deixo só porque eu te deixo de trânsito, todas as pessoas te deixam de trânsito, mas porque o carro tem, assim, certas componentes que ele não se dá muito bem quando está trânsito, você percebeu? Então, percebeu? Mas pronto. Depois, eu, à hora que cheguei, amanhã, gente, até às 10 da manhã, estive a chegar tanto, mas tanto, que nem é bom. Eu cheguei e nem me devia tomar o pequeno almoço, nem ir à pastelaria, queria ir à pastelaria. Só da escola à pastelaria, que é tipo, sei lá, 200 metros, 300, o máximo, uma mais, eu fico aí com as calças todas, todas encercadas, tipo, a parte do joelho, até onde batia o casaco, estava tudo molhado, foi mesmo assim, estava a chover mesmo bastante. Agora, deu para a chuva, está tipo, das moções, não é? Mas não está a chover, pelo menos isso. E pronto, eu vou para casa, almoçado, o cá foi super rápido para ir para o trabalho, e é isso, eu tenho que mandar mensagens, a minha segunda é mesmo, tenho que confirmar os nossos pais vão conversando com outros meninos, e pronto, basicamente não tenho mais quantas coisas, realmente, para estruturar, por isso, vamos lá ver, e é isso, beijinhos, falamos logo amanhã, não faço ideia, até já. Ai, gente, bem, 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 isto hoje, pôr o meu halcãozinho em gel, que tenho sempre, isto hoje está crítico, então não é? Estávamos aqui a dar, estava a dar as sessões, daí, para aqui, aos miúdos, de repente, começa a ver, assim, uma barulheira, começamos a ouvir, eu e minha colega estávamos lá dentro, aliás, a professora também estava, tinha que acontecer, não é com um dos pôneis aqui do centro, o tratador estava a trocar, a tratar da boxe, e ele fugiu, tipo, o pônei, mas, tipo, todo iriçado. Alô, gente, então já estou em casa, vou-vos mostrar as comprinhas do Enriá, duas estantes eu não vos consigo mostrar, custaram-me 10 euros, 9,99, mas eu tenho aqui uma igual, que é estas estantes, assim, de metal, tipo, super básicas, que é para eu pôr na garagem, compramos uma outra estante, que não dá para ver, mas tem ali, eu já vos mostro mais ou menos o formato, que ainda não sei se vamos ficar com ela aqui em casa, ou se vai para a garagem também, vou ver se ficar gira, é principalmente para ficar na cozinha, mas se ficar, tipo, muito osso, vamos assim dizer, eu tiro-a, porque eu tenho um problema, se ficar, assim, tudo feio, tudo que não combina, eu já tenho, mas pronto. Outra coisa que nós compramos foi, tipo, esta, isto é, tipo, garrafeira, não sei como é que é de dizer que é para pôr aqui, obviamente nós não vamos pôr só vinhos, mas temos aqui outras bebidas, como dá para perceber, e, portanto, vamos tentar organizar isto da melhor forma possível, e está aqui, foi de madeira, custou 8 euros, deixei um bocado caro, mas o bem quis, então, pronto, eu, às vezes canso-me de dizer que há coisas que me valem a pena, mas, pronto, para ele não dizer que sou só eu que escolho coisas, eu, pronto, percebem? Aquela coisa básica, apesar de que eu acho que isto, tipo, ocupa mais espaço do que o que se ganha, mas, pronto, fica aqui só a imagem. Depois, aquela estante, que está aqui, estão a ver? Fica aqui, compramos estes sacos do lixo, do lixo não, de guardar alimento, 3 packs de lâmpadas, e são estas aqui, tipo, básicas, mas pronto, acho que elas custaram 3,5 euros, deixa-me ver, deixa-me ver, 12 euros a estante, 9,99 as outras, a garrafeira, 8, os sacos, 2, e este, este foi da minha mãe, está aqui, 3,5 euros, comprei mais 2 tampas A tampa custou 1, e este custou 3,25, e aquele custou 1,5, portanto, 2,5 euros a estante, 4,5 euros a estante, basicamente, e foi isso, tu compras cabites, 1,5 euro, e foi isso. A tampa custou 1,5 euros a estante, basicamente, e foi isso, tu compras cabites, A tampa custou 1,5 euros a estante, basicamente, e foi isso, tu compras cabites, Alô, gente, bom dia, então, como viram, já se passou praticamente amanhã, já estou a preparar aqui o almoço, que vai ser, tipo, às 3 pancadas, uma coisa que eu gosto bastante, o Beto também, e é, tipo, super rápido, então, é meio dia e 10, eu vou agora colocar no forno, estes crepes chineses, que tem frango, e vai para o forno, e depois, e pronto, uma da hora, quem nunca, noodles, I love noodles, mas pronto, é isso, o que é que eu vos quero mostrar, quero falar sobre a estante que desisti, então nós continuamos aqui com o móvel, e já vos explico porquê. Portanto, como vocês sabem, este é o espacinho, apesar deste móvel ser aberto, o facto de ele ter laterais, eu sinto que tapa um bocadinho, e sinto que a cafeteira, né, a máquina de café, está à altura ideal, porque está à altura de um balcão normal, o que acontecia com a estante de madeira é que ela ia ter que ficar mais baixa, depois temos outro problema, a estante de madeira tinha, tipo, um pé em falso, portanto, ela abanava, e para ter a máquina de café, que ela própria, produz vibrações, não era muito bom, e o que eu estava a contar era que este furo que nós temos aqui, fosse da altura da estante, que eu não mudei, obviamente, e desse para colocar aquela ceninha de segurar as estantes, o que não deu, porque ele está um bocado mais alto do que o que se pretendia, então desistimos, o que é que aconteceu à estante? Colocámos lá aqui, e ontem eu e o Beto tivemos aqui a organizar melhor, colocámos lá aqui com os sapatos, como dá para perceber, tipo, aos sapatos qualquer coisa serve, e como muitos vêm em caixa, nós colocámos na caixa, pronto, o resto ficou igual, que aqui são só os sapatos do bem, mas pronto, e a de madeira, a de metal que aqui estava, vai para a garagem, uma vez que ele comprou mais duas daquele estilo, ficam sempre iguais, e caso ele veja que não precise de todas as outras, uma vez que já leva uma, caso não precise a outra, podemos sempre devolver, eu tenho os talões, e durante 365 dias, porque é a política de devoluções do IKEA, podemos devolver, portanto, ainda vamos estudar isso com tempo e ver. Aqui ficou isto com uma posição ontem, que não acho que seja assim grande coisa, mas o Beto queria, e como podem ver, tipo, nós somos pessoas que bebemos assim tanto, que numa das locais, o que nós temos é óleo e azeite, porque olhem, garrafa de vinho temos uma, um vinho tinto, pronto, porque temos, de momento até nem temos nenhuma branca, costumamos ter sempre uma, mas por acaso agora não temos. Depois temos bebidas, tipo, para estas, para quando recebemos visitas, que é Coca-Cola e 7-E, pleno, que é aquilo que eu realmente gosto mais de beber, ou tipo, com pais, sumos assim, e pronto. O que eu vos queria dizer é que, contudo, eu continuo a achar que houve sarranhos mais destes tipos de cestos, que acho que são muito práticos, porque eles são empilháveis, eu acabei por tirar aqueles dois de ali, mas eu vou querer colocar ali de novo, porque é realmente muito mais prático. Alguém que saiba cuidar da ficus e elástica, que me ajude, porque só tem um toquezinho nesta minha folha, e ela já estava assim tão amarela, que caiu logo. Eu não sei o que é que se passa com ela, depois as outras também estão a ficar todas amarelas e a apodrecer, tipo, a ficar muito mol, acho. Alguém a sabe ajudar? Alô, gente, é muito ligar aqui o rádio. Boas tardes, barra noites, ainda não é propriamente noite, mas, quer dizer, já é 8 termos de dia, mas ainda não é propriamente noite, que são 6 e... qualquer coisa, vai 6 e 25, por aí. Então, saí a pouco do trabalho, vou para casa. E porquê que eu vim aqui falar com vocês? Simplesmente para me despedir, gente. Então, espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vlogzinho, um vlogzinho da vida real, aqui, bem caseiro, por assim dizer, não é? E é isso, gente. Deixem as vossas opiniões não-describentárias, no vosso vlog, se gostaram deste vlog e querem mais vlogs e gostam de vlogs, eu vou-se a subscrição, caso ainda não sejam subscritos. Vemo-nos no próximo vídeo, uma beijãoca grande e até lá.